É que mantém o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro. Um resultado que devolve o sorriso aos corintianos, que andavam meio desconfiados com o rendimento do time nos últimos jogos. O Corinthians está vivo, o Corinthians jamais desanimou. Estávamos como líder e aí permanecemos ainda. De Marcelinho, Carioca, Nenê abre o placar para o Corinthians. Empurrado pela torcida, o Santos busca o empate, mas as tentativas param nas mãos de Dida. Melhor que Dida, só mesmo Edilson. Comprovando o apelido de capeta, ele inferniza a defesa santista e deixa Luizão livre para ampliar. Luizão! O terceiro gol também sai dos pés de Edilson. Agora ele serve Ricardinho. Tocou para o Ricardinho, bateu! Alegria e festa na fiel. Desespero e revolta no lado santista. Torcedores descontrolados tentam invadir o gramado. Dodô desconta e alivia um pouco a dor da torcida do Santos. Tocou para o Santos. Kleber não falha. Ele tabela com o Ricardinho e faz o quarto. Completando uma noite perfeita de Edilson e companhia. O Corinthians, eu acredito que já está classificado. Agora só restam mais sete vagas para quem vem atrás. O Corinthians foi chegando, chegando e quase oito mil torcedores fiéis ocuparam a arquibancada que também recebeu a torcida colorada. Um domingo diferente no Maracanã. Existe realmente uma neutralidade, mas pelo predomínio de corintianos no estádio, nós vamos nos sentir mais em casa que o adversário. Tecnicamente é o melhor estádio do Brasil, mas conforto, o gramado melhor, a proximidade de São Paulo, facilidade de transporte, tudo isso nos trouxe ao Rio. E os corintianos já fizeram história no Maracanã. Em 76, eles invadiram o estádio quase 40 mil torcedores e assistiram a equipe eliminar o Fluminense nas semifinais do Campeonato Brasileiro. E voltaram para São Paulo fazendo festa. Em 99, o Maracanã não traz boas lembranças para os corintianos. Eles vieram ao estádio duas vezes pelo torneio Rio-São Paulo. E perderam os dois jogos, por 2 a 0 para o Flamengo e por 6 a 1 para o Botafogo. Mas quem veio ao velho Maraca percebeu logo que a história seria diferente. O Corinthians começou apertando um bem fechado Inter. E numa jogada rápida, quase vampeta abre o placar. Mas logo depois, a velocidade de Edilson serve Luizão, que conclui, 1 a 0. Mas o Inter reage e Anderson cabeceia com estilo para empatar, 1 a 1. O dia é de Luizão que coloca o Corinthians outra vez na frente, 2 a 1. Na segunda etapa, logo aos 40 segundos, Dida derruba Celso. Pênalti. Lúcio cobra com força, 2 a 2. Mas o Inter não resiste muito tempo. Em três toques, Rincon, César Prates e ele, Luizão, faz 3 a 2. E quando o Inter sai para buscar o empate, Edilson, no contra-ataque, define o jogo. Corinthians, 4 a 2. Fazer três gols no maior do mundo é sempre uma satisfação muito grande. Cansou, Luizão? Ah, para segurar o resultado também. O Fernando precisa jogar também, que tem hora que a gente contunde, ele precisa estar bem. O Inter veio com uma disposição muito grande de vencer. E isso fez com que dificultasse um pouco, né? Você viu aí, a gente saiu na frente e o Inter sempre estava atrás. A gente fazia um, ele fazia outro. Isso daí estava dificultando muito, mas a equipe sobre superar isso e sair com uma vitória. Não pode falar, campeão. Está bem, tem que exerguir assim até conseguir o objetivo, né? Dominou, Luizão pintou, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Corinthians! Luta, Marcelinho. Bateu! Gol! Gol dele! Kleber, agora se complicou, Kleber, hein? Leão de lance, pintou o gol do Atlético! Gol do Kleber! Vai bater dali, olha a liberdade, largou! Gol! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Venceram o Atlético saindo em cima do Corinthians, mas ligado, querendo o jogo. Lincoln ficou na cara de Dida. Depois, foi o cabeceio de Galo. Só dava Atlético. O Corinthians só chegou uma vez na bola trabalhada na entrada da área. De tanto facilitar, o Galo aproveitou. Robert soltou a bomba e fez 1 a 0. Aos 33 minutos, Nenê se atrapalhou. E Guilherme, que é matador, fez um golaço. 2 a 0 para o Atlético. Bem que o Corinthians tentou no início do segundo tempo. Teve bola na trave e o esforço de Luizão. O Atlético ficou com o contra-ataque e tinha Guilherme para fazer 3 a 0. E tome contra-ataque. Robert não foi fominha e deixou o Lincoln livre para fazer. 4 a 0 para o Atlético. Prova que time unido, com vontade, supera tudo. Nas partidas que nós corrimos 11, que todo mundo marcou, que todo mundo lutou, nós conseguimos bons resultados. Quando a gente não conseguia, é porque realmente todo mundo, não todo mundo corria. Na memória do artilheiro Guilherme, o lance do lindo gol. É o décimo sexto dele no campeonato brasileiro. Mas esse vai ficar na lembrança. Realmente eu estou muito feliz pelo jogo que nós fizemos hoje. Mas pelo gol que eu consegui fazer no primeiro tempo, realmente foi um gol muito bonito. De uma jogada perfeita do Robert também. Esta foi a terceira derrota do Corinthians no campeonato brasileiro, sofrendo 4 gols. Pior do que isso, o time entrou sonolento, apático na partida. Quando ganha, tudo bem. Mas quando perde, a culpa fica para a defesa. Quando o time perde, o negócio é lá atrás. Quando ganha, todo mundo é bom. A equipe mostrou realmente momentos de desintonia, de desconcentração. E foi superada pelo adversário que realmente estava mais concentrado no jogo. Não, não existe nenhum culpado. Não temos que sacrificar ninguém, porque quando ganha, todo mundo é enaltecido. Então quando perde, todo mundo tem a sua responsabilidade, a sua culpa. Tivemos uma tarde infeliz. Entramos em campo apático, disperso. Então temos que assumir a responsabilidade. Mas no outro lado temos que ter tranquilidade também, porque somos o primeiro colocado. E vamos manter isso até o final para ter vantagem. Eu sou quente. Logo aos dois minutos, Ricardinho carimbou a trave com um chute de fora da área. Mas depois desse lance, o ritmo do jogo caiu. Não fossem duas grandes cobranças de falta de Ronaldinho, o primeiro tempo teria passado praticamente. Em branco. Comecinho do segundo tempo e mais uma chance de gol desperdiçada pelo time paulista. Desta vez com o Marcelinho. Só que na segunda oportunidade de abrir o placar, o Corinthians não perdoou. Ricardinho cobrou o escanteio fechado. A bola bateu no travessão e sobrou limpa para Nenê fazer 1 a 0. O empate do Grêmio só não saiu aos 28 minutos, porque Índio, em cima da linha, tirou a bola chutada por Fabinho. E como diz o bom e velho ditado do futebol, quem não faz toma, o Grêmio levou o segundo. Luizão limpou o lance e chutou no ângulo. Sem chances de defesa para Silvio. Um golaço. No finalzinho, o Corinthians ampliou com o Marcelinho, que completou de cabeça o cruzamento de Dinei. 3 a 0. A liderança isolada do Campeonato Brasileiro estava mantida. São Paulo e também ao Paquembu, após a punição do Tribunal de Justiça Desportivo, o Corinthians recebe a Ponte Preta. Um adversário que desde o início da partida insiste em atacar pelo lado esquerdo da sua defesa. Coincidência ou não, por ali está Augusto. O lateral corintiano, mais uma vez, encara a fiel torcida. A mesma que o cobrou e pressionou por erros e falhas nas partidas contra Palmeiras e Vasco. E 38 dias depois, o pesadelo volta a se repetir. Tudo por culpa e mérito de Daniel. Dos pés do seu lateral direito, a Ponte Fulmino Corinthians com dois cruzamentos perfeitos ainda no primeiro tempo. O primeiro é para Narcísio. E o segundo para Wander. Nocauteado nos primeiros 45 minutos, o Corinthians só reage no segundo tempo. Se Marcelinho carimba a trave aos 14, dois minutos depois, Ricardinho cruza para Luizão diminuir a diferença. Em busca do empate, o Corinthians se desespera. Desperdiça oportunidades e permite a Ponte conquistar uma importante vitória fora de casa. Ganhamos com 34, estamos matematicamente classificados. Eu acho que por merecimento. Com essa derrota, o Corinthians perde a chance de garantir com uma rodada de antecipação a primeira colocação no campeonato brasileiro. Estiveram muito bem na equipe, marcando bastante, pressionando o nosso meio campo. Parabéns, eu gostei muito do time da Ponte hoje. Inconformada com a derrota e também com uma declaração do técnico Oswaldo de Oliveira, Gaviões da Fiel invadiu o vestiário após o jogo para protestar. Eu não tenho que dar satisfação ao torcedor. A torcida é lá em cima, na arquibancada, eles fazem o que eles quiserem lá. Em frente, ele falou que o meu lugar é na arquibancada, então eu quero... Olha a arquibancada aqui! Não reconheço como meu empregador, eu respeito muito a torcida. Todo mundo ouve, então lá em cima, olha pra segurar o pessoal lá em cima agora, Ricardinho. Olha lá em cima como tá, olha lá em cima como tá, meu. Não morre, então eu sei, tava falando de você agora mesmo. Não morre, então eu sei, tava falando de você. Torcida em equipe que nada. A fiel corintiana foi ao Pacaembu e apoiou como nunca o líder do campeonato. Pedindo por justiça, o alvinegro paulista voltou a mostrar aquele futebol quase esquecido e arrasou o Coritiba no primeiro tempo. Logo aos 15 minutos, Marcelinho arriscou de longe e acertou travessão de Gilberto. Pouco depois, um inspirado camisa 7 deixou vampeta na cara do gol. O volante corintiano tirou o goleiro e marcou 1 a 0. Tudo dava certo pro timão, Marcelinho aprontou de novo. Aos 32, o pé de anjo cobrou falta e acertou o ângulo direito de Gilberto, 2 a 0. O terceiro foi questão de minutos. Jogada rápida do ataque corintiano, Marcelinho cruzou e Luizão fez seu 17º gol no campeonato. No segundo tempo, o time paranaense voltou melhor. Aos 4 minutos, Marcelinho fez pênalti em Luiz Carlos. João Santos foi lá e diminuiu, 3 a 1. O Coritiba continuou pressionando e muito. Leonardo foi às redes aos 41. Final de jogo, Corinthians 3, Coritiba 2. Com este resultado, o Corinthians fez as pazes com a torcida e garantiu de ponta a ponta a primeira colocação na fase. Nas quartas de final, o time de Oswaldo de Oliveira enfrenta o Guarani, equipe que projetou duas grandes feras do ataque do Corinthians. Tenho um carinho muito grande pelo Guarani, mas se você for ver, todas as vezes que eu joguei contra o Guarani, ou na maioria das vezes, eu sempre pude fazer boas apresentações e fazer bastante gosto contra o Guarani. O Guarani tem uma grande equipe, acho que tem o seu maior jogador que é o treinador. Considero uma façanha, acho que isso nunca aconteceu no futebol brasileiro. Uma equipe liderar o campeonato, da primeira até a última rodada. E isso nos dá a condição de jogar, se formos até as finais, jogar sempre com a vantagem. E estar em casa, a torcida do Corinthians conseguiu equilibrar o jogo fora de campo. A surpresa começou cedo. Logo de cara, aos dois minutos, Ricardinho acertou a trave. O Guarani demorou para se recuperar do susto e perceber que o rival não queria correr riscos. Ficou claro que o Corinthians jogava para empatar. Jogava pela vantagem do regulamento. Faltou calma para os jogadores do Guarani, que perderam vários gols. Eles apareciam livres, sem marcação na frente de Dida. Quando a bola finalmente passou pelo goleiro, Augusto conseguiu livrar a cara do time em cima da hora. No Corinthians também faltou calma para os jogadores, que discutiram muito em campo. Os erros de finalização do Guarani continuaram até o final, assim como as falhas do Corinthians, que saiu de Campinas com um ótimo resultado. A vaga para a semifinal será decidida em mais dois jogos. O Corinthians tem a vantagem de jogar em casa e pelo empate. Conseguimos o resultado que queríamos, que era não perder. Que era conseguir o resultado de empate para levarmos para São Paulo essa vantagem que nós ainda temos para buscar lá em São Paulo a nossa classificação. Como resultado foi bom para nós. Agora é lógico que o Corinthians pode render mais do que rendeu. Fé não costuma falhar, mas no caso do Guarani, a oração não foi atendida. No começo, até que o goleiro Gleger parecia contar com a ajuda dos deuses. Mas bastaram 19 minutos e Marcelinho Carioca, o pé de anjo, fez o Guarani se sentir no purgatório. Decisão sem polêmica não é decisão. O Corinthians reclamou de um pênalti não marcado sobre Edilson. O Guarani, de um gol de Mauro, anulado pelo árbitro. O atacante Mauro pagou seus pecados. Quando o gol parecia inevitável, o zagueiro João Carlos apareceu como um fantasma. E logo depois, Mauro teve outra chance. Dessa vez, foi pior. O pé do zagueiro Nenê acertou o rosto do jogador do Guarani, que teve afundamento de maxilar e precisou ser levado ao hospital. Do outro lado, Fernando Baiano também viveu seu inferno astral. Há dois meses sem marcar, ele não conseguiu quebrar o jejum. No segundo tempo, o jogo ficou ainda mais aberto. De um lado, um Corinthians desperdiçando gols. Pela insistência, mereceu o segundo gol. Um golaço a propósito, marcado por Ricardinho. O Guarani teve, em dois minutos, duas chances claras para empatar o jogo. Mas nas duas, Marcinho não aproveitou. O time de Campinas ainda teve André Gomes expulso, numa noite que o Guarani pagou seus pecados. Nem o mais otimista torcedor do Guarani espera que o time consiga vencer o Corinthians na próxima quarta-feira, aqui mesmo no Morumbi, por uma diferença de três gols. Mas o técnico Carlos Alberto Silva prefere não jogar a toalha. No futebol não tem nada impossível. Vamos nos organizar, perdemos alguns jogadores importantes, mas de qualquer maneira ainda temos outro jogo. Os jogadores do Corinthians ainda não sabem se vão manter a lei do silêncio. Mas se o time não fala, pelo menos mostrou que na bola, o recado foi dado. Um termo que fala muito, temos que mostrar dentro de campo. Eu acho que quando você se prepara em termos de concentração, eu acho que você não dá arma para a equipe adversária. Então, essa vai ser a nossa tônica até o final do campeonato. Uma jogada que a gente treina, uma jogada que quando vai da linha de fundo, o jogador que cruza procura encontrar ou vê o jogador que entra mais ou menos na marca de pênalti. E eu tive a felicidade de dominar bem a bola e fazer um gol bonito. O Guarani precisava de três gols para passar a semifinal, mas aos três minutos de jogo, foi o Corinthians o primeiro a chegar. Luizão meteu na trave. Em seguida, Rincol mandou essa. O Guarani, aos poucos, ia se acertando no jogo, mas o Corinthians ainda mandava. Aos 24 minutos, Marcelinho cruzou para a cabeçada de Luizão. O Guarani crescia em campo com o futebol rápido. E aos 29, Marcinho limpou bonito e fez 1 a 0 para o Guarani. A defesa do Corinthians batia a cabeça. Olha só o Kleber. A bola sobrou, mas o atacante do Guarani estava impedido. Aos 39, o Guarani engrossou o caldo do Corinthians. Nenê fez pênalti em Gilson Batata. Passou por ele e o Atos está marcando o pênalti. Marcelo Sousa tremeu na frente do goleiro Dida e perdeu o pênalti. Ele bateu com o bico no canto, mas graças a Deus eu estava no caso certo para defender. Edilson ainda chutou essa bola antes do primeiro tempo terminar. O segundo tempo começou com uma bobeada do goleiro Kleger. Veja só, o Guarani estava ansioso em campo. O Corinthians veio para cima, meio desordenado, mas na garra. E aos 16 minutos, Vampeta quase fez o gol de empate. Kleger se recuperou com uma grande defesa. Defesa do goleiro. Em seguida, novamente Kleger no lance fantástico. Falta na intermediária que o Corinthians bateu rápido. Edilson ficou na cara do gol e Kleger estragou a festa. Mas Kleger não conseguiu interceptar esse cruzamento da direita. Luizão entrou firme e empatou o jogo. O Corinthians passou o resto do segundo tempo claramente, administrando o empate. Quando levou o gol, realmente se apavorou, aconteceu inclusive o pênalti. Mas no intervalo para lá, a equipe se reequilibrou, conseguiu o empate, descobriu os espaços. E jogou como uma equipe que tinha uma vantagem significante. Acho que a gente não fez uma grande apresentação. Acho que se eu tivesse feito aquele gol no começo do jogo, acho que até um pouco de falta de ritmo de jogo, acho que as coisas mudariam. Podendo perder por até dois gols e mesmo assim se classificar, o Corinthians empatou e levou a vaga para a semifinal, onde vai enfrentar o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Já o Guarani vai enfrentar o Cruzeiro na seletiva da Libertadores de América. O aprendizado dessa equipe foi muito importante. Nós desejamos ao Corinthians toda a sorte, que ele tenha felicidade na competição. Ganhou por mérito. Agora vamos para o próximo jogo, corrigir nossos erros. O que aconteceu para jogar contra o São Paulo de igual para igual e conseguir a classificação. Está sendo respeitado um minuto de silêncio, aqui, numa homenagem a Paulo Santos, um atleta juvenil do São Paulo, que faleceu. E o árbitro Edilson Perena de Carvalho autoriza o início do jogo. A bola está em jogo aqui no Morumbi. São Paulo e Corinthians começam as emoções das semifinais do Brasileirão 99. Fábio Aurélio. Vem a marcação do índio. Fábio Aurélio tenta o toque para o Marcelinho. Vai para o giro. Ficou de frente. Botou para o Fábio Aurélio. Tenta o cruzamento. A bola desviada. E agora o Corinthians foi. Domina o Ricardinho. Está dentro da área. A marcação deu certo na primeira, mas a bola sobrou para o Edilson. Ele tentou bater para o gol. Saga aí o primeiro chute a gol. Não foi lá um chute muito forte. Não deu muito trabalho para o Rogério, mas tentou pela primeira vez o Corinthians. O Corinthians tem uma boa oportunidade na bola cruzada. Márcio Costa e Nenê, que já marcaram no campeonato, estão na área. Vem o cruzamento, bola perigosa no desvio. Ela fica perigosamente na área do Rogério. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Na bola cruzada, ela foi rebatida pelo jogador do São Paulo. Bateu no Marte Costa e o bebê. Ainda no chão. Tocou de pé esquerdo. E bombou para o fundo do gol do Rogério. O Márcio Costa saiu vibrando. O bebê saiu vibrando. E o gol é de Nenê, o camisa 4 do Corinthians. Marca o quinto gol dele no campeonato. O ataque do Corinthians, o melhor da competição. Chega a 53 gols. Sai na frente o Corinthians do Morumbi. Um time que se defende, se segura atrás e quando vai para o ataque, tem essa jogada muito forte com os zagueiros. Já foi um... Tem uma firme aí o capitão corintiano e vem o Marcelinho para a cobrança de escanteio. Bola perigosa, fechada. O Dida vai lá sem ser atrapalhado, faz a defesa. E olha como o contra-ataque do Corinthians é perigoso. São cinco jogadores do Corinthians. Três do São Paulo. O Vampeta segura, prende bola. Toca no Edilson. Olha o perigo. Vem o Edilson, invadiu o cruzamento. Solta para salvar o Jorginho. Muito feito. Edmilson. Olhou para o Marcelinho, fez o lançamento. A bola chega no Marcelinho, mano a mano ali com o Márcio Costa. Ele tenta partir. Leva a bola para o lado direito. Rolou para o Raim, bateu para o gol. E aí, do São Paulo. Olha que pancada do Raim. Bateu firme, bateu seco, tocou praticamente no ângulo direito do Dida. Na arrancada do Marcelinho, ficou mano a mano com o Márcio Costa. E o Raim chegou mais rápido do que qualquer marcador. Veja no detalhe como ele pega em cheio na bola. Empata o São Paulo com 30 minutos. Neste primeiro tempo. Foi o primeiro chute a gol do São Paulo no jogo. E para o contra-ataque, é um Deus nos acuda. Kleber, com esse gol, o Raim vai confirmando a fome de carrasco do Corinthians. Olha a chegada do time do Corinthians com o Ricardinho. Toma a cara do goleiro! Gol! Ricardinho do Corinthians! Outra bola lançada lá do meio do campo. Pega o atacante em posição muito melhor do que a defesa. O Ricardinho dominou praticamente sozinho. Invadiu a área. Se o Raim é carrasco corintiano de um lado, o Ricardinho não faz por menos. Joga contra o São Paulo e marca. Faz o segundo do Corinthians no Morumbi. Ricardinho, seis gols no campeonato. Dois para a equipe do Corinthians. Um para o São Paulo. Corinthians todo encolhido, todo recuado. Desce por dois a um. O São Paulo ataca com o Fábio Aurélio. Marcelinho, devolução para o Fábio Aurélio. A jogada é boa! O chute é ruim.